E fala galera do YouTube, quem tá falando mano é seu mesmo Netão e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje rapaziada é um vídeozinho rápido, brabo, eu preciso dar explicação porque acho que já geral percebeu Por falta do conteúdo, tal conteúdo, chevette Tem muito conteúdo por vir aí, tá cheio, a gente tá lotado de conteúdo pra gravar Tô muito feliz, vocês não tá ligado, vocês perceberam que ultimamente tá tendo um vídeo legais Beleza, vai ter um evento agora domingo pra gente ir, vai ter dia 8, vai ter dia 15, dia 16 Então mano, a gente tá lotado de evento pra gente fazer, tá ligado, tô muito feliz E mano, o que aconteceu com o chevette, com o rúcula mano Então cara, eu tô desempregado, faz tempo, já faz 4 meses eu tô desempregado E cara, eu tô sem dinheiro, o que aconteceu? Eu ia pegar outro carro mais topzão, assim por início Meu sonho é um chevette, eu vou ter um chevette de novo, assim quando eu tiver trabalhando Ganhando uma grana da hora, eu vou ter um chevette de novo e vai ser pra drift O sonho que eu tenho é isso e eu vou ter um chevette de novo O que acontece? Eu vendi o chevette, eu precisava do dinheiro Meu filho tem uma cirurgia pra fazer esse mês de dois contos Cirurgia no olho que ele teve Então tipo, fui meio que sentir pra vender o chevette pra ter uma grana, pra poder, uma reserva Por mais que a gente não ia usar o dinheiro pra tal cirurgia porque já tinha grana Eu acabei vendendo por segurança, pra não acabar Ai, eu tive que usar o dinheiro e tal Não, eu tenho dinheiro lá então, pra não ter problema E eu tava tentando ver outro carro também, um golzão G3 Não deu certo O cara furou, prisão na bola mesmo Eu ia pegar o carro, só que o cara tirou onda com a minha cara Então acabei nem pegando E o motivo do que eu ter vendido o chevette foi isso daí Pra ter uma segurança que realmente meu filho vai fazer assim Que ele tem um problema no olho Começou assim rapaziada, eu vendi o rúcula Infelizmente eu não queria ter vendido, mas eu vendi pro amigo meu O mesmo cara que me vendeu, eu vendi o rúcula Então, é, é mais uma explicação do que aconteceu Do que, porque realmente o rúcula sumiu do canal E já vi que algumas pessoas já perguntaram Netão, cadê o rúcula, cadê o vídeo do rúcula, cadê, cadê Então tem muita gente perguntando E eu não queria ter vendido o chevette É, meu sonho sempre foi ter um chevette E realmente eu tive que desfazer dele por esse motivo Demorou? É, eu peço perdão a todos Que estavam, que chegou pelo, no canal Aqui pelo chevette, chegou muita gente Eu vim agradecer a vocês É, o chevette era o mascotinho O rúcula era o mascotinho do canal É, lógico que a gente vai ter outro chevette um dia Com certeza, Deus vai abençoar A gente vai ter o turbão O brabo do brabo E cadê o dinheiro do chevette? O que aconteceu? Eu não gastei todo o dinheiro do chevette Relaxa, não pense isso Acontece, eu tô sem trabalhar Onde eu tô morando aqui É tipo, vamos se dizer, dia a favor Tipo, me der Eu fiquei dois anos aqui nessa casa Tipo assim, neto Eu tenho uma casa lá parada Se você quiser morar Vai morando até a gente arrumar Até eu alugar, por exemplo Porque você é da família e tal E eu vendo que você tá precisando Vai lá morando lá Se acontecer alguma coisa Aí eu peço a casa Ah, eu já tava ciente Por que hora eu podia pedir a casa Aí o que acontece? Eu tô pegando todo o dinheiro Pra alugar uma casa Casa hoje em dia pra alugar Preciso de calção Afiador E o brabo Do que for Então o dinheiro do chevette Vai dar uma investida Numa moradia pra mim Pra mim não ficar na pior Aluguel não é investimento Jamais será Eu acho Pro meu ponto de vista Não é investimento Investimento seria Você comprar uma casa E pagar tudo que você paga De aluguel na casa que você tem Esse é investimento Mas não vou reclamar É o que eu tenho que fazer Eu tenho que morar Eu tenho que ter uma casa Eu tenho que ter Eu tenho que ter o básico Pra manter minha O meu canal ativo E minha vida Tranquilo Eu tenho que arrumar um serviço Eu tô correndo atrás de serviço Tá difícil de achar Mas tá legal Demorou? Então rapazada Esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todos pela atenção Me desculpa pelo ocorrido De a gente ter o vídeo do chevette A gente vai conquistar Outro chevette filé Ainda fica tranquilo É tudo questão de tempo É tudo questão de organização Da nossa vida Minha vida agora desandou Eu tô começando do zero Zero rapazada Sabe o que é zero mesmo? Você cai E tem que levantar Tem a mesma fita Você caiu Agora você vai ter que levantar Minha vida tá desse jeito Zerou Agora eu vou ter que somar de novo Então Tamo junto a todos Que tão no canal Somos quase 1k e meio Tamo quase lá Acho que falta 10 10 pessoas Pra gente chegar A 1k e meio 1.500 inscritos E cara Agradeço a todos vocês Que tão me dando Fortalecimento nos vídeos Nos comentários Nos likes Nos compartilhamentos Tamo junto rapazada Fique com Deus E mano Acho que amanhã Tem videozinho chave Mano Do rolezinho Que tá rolando aqui Na quebrada Com os moleque Demorou? Então amanhã Nós salta o vídeo Tamo junto rapazada É nóis Tchau Vixe do céu Qual quebrou a câmera aqui Isso é louco Tá maluco